Após a fuga de dois presos da Penitenciária de Segurança Máxima Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou que vai modernizar o sistema de vídeo-monitoramento de presídios federais. Quem chega com os detalhes é o repórter Pedro Nascimento, direto de Brasília. Bom dia, Pedro. Bom dia pra você, Ustaque. Claro, bom dia pra todo mundo que acompanha a Itatiaia. Essa fuga inédita nos presídios federais de segurança máxima, como você reforçou, tem movimentado o Ministério de Justiça e Segurança Pública e ontem o ministro responsável pela pasta, Ricardo Lewandowski, anunciou, portanto, uma série de investimentos para o sistema que foi criticado por conta dessa fuga que ocorreu na terça-feira de carnaval em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O primeiro anúncio foi a modernização do sistema de vídeo-monitoramento nos presídios e o aperfeiçoamento do controle de acesso, inclusive com o sistema de reconhecimento facial. Outra medida anunciada pelo ministro é a ampliação do sistema de alarmes e sensores em todos os presídios federais. O ministro também determinou a construção de muralhas como as que já foram instaladas no presídio localizado aqui no Distrito Federal. Em todo o Brasil, são cinco prisões de segurança máxima com vagas destinadas para chefes de facções e bandidos de alta periculosidade. Mas as instalações são diferentes umas das outras. O presídio de Mossoró, por exemplo, é cercado por apenas duas linhas de alambrados que não foram suficientes para conter essa fuga. O dinheiro necessário para as obras será retirado do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, e a construção das muralhas, no entanto, demanda um certo tempo e também a escolha das empresas que farão as obras que precisará passar por licitação. Ontem, o ministro também deu detalhes das investigações que estão sendo conduzidas para apurar essa fuga. E, por hora, nenhuma hipótese está descartada. Vamos ouvir o que diz Lewandowski. Neste momento, estão sendo realizados dois tipos de investigações. Uma investigação de caráter administrativo para apurar as responsabilidades disciplinares. Outra linha de investigação, que é um inquérito policial que foi aberto no âmbito da Polícia Federal. Agora, não para apurar responsabilidades disciplinares ou administrativas, mas sim eventuais responsabilidades de natureza criminal das pessoas que, eventualmente, são supostas, suposições, puderam, quem sabe, facilitar a fuga destes dois detentos, desta penitenciária de segurança máxima. Essa fuga veio à tona na quarta-feira de cinzas e é a primeira crise enfrentada por Lewandowski desde que assumiu o cargo no governo federal ainda neste mês de fevereiro. Os bandidos que escaparam deixaram algumas pistas de que ainda estariam na região, mas, por hora, nenhum deles ainda foi recapturado. Destaque. 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 E aí